Ei, Deus vai te ajudar, não temas, deixa eu fazer uma oração por sua preciosa vida, clica nesse coração e já me segue. Meu Deus, ajuda essa pessoa que está enfrentando um deserto, um momento de desgosto, aflição, dificuldade, falta, perseguição. Ela não sabe mais o que fazer, ela não consegue encontrar uma saída, um norte. Gente, levanta ela, ergue ela para um novo tempo de oportunidade, de amor, de felicidade. Traga calmaria, Senhor. Tira, meu Pai, dessa zona de desconforto, desse vale de ossos sequíssimos. Está desafiador, muito complicado e só o Senhor pode dar um basta para essa contrariedade. É tanta inveja, falsidade, gente com quem ela esperou, contou, mas não estendeu a mão, não socorreu. Ah, Pai querido, promova essa grandiosa reviravolta, para que ela saia desse quadro de afronta, de intimidação e de peleja, de cabeça erguida. Traga o recurso, abre portas. Promova essa reconciliação, que haja perdão, coloca, Senhor, as coisas no eixo, no seu devido lugar. Reformula, traz de volta, restaura, blinda essa casa. Tu és socorro bem presente na hora da angústia, o seu fardo é leve, o seu jugo, meu Pai, é suave. Então traga essa tranquilidade, esse refrigério, a calmaria só para o seu vento. O veemente e impetuoso, isso, Espírito Santo, que ela venha ter uma experiência marcante, profunda, com os céus. E nessa hora, invade esse ambiente, porque nós damos legalidade, meu Pai. Traz algo maravilhoso, surpreendente, o milagre aguardado, a vitória, meu Pai. Em nome de Jesus, entrega o recurso, a promoção, o teu favor, na palma de suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te ajudar. Não temas, sejam agora fortalecidos, vivificados, impulsionados até o ambiente que você espera, porque Deus vai virar essa página, mudar esse contexto e te surpreender com uma grandiosa dádiva. Uma bênção tão esperada, sonhada, desejada, vai acontecer na sua vida. Seja todo o mal repreendido agora. Todos os males saiam dos seus caminhos. Você é livre para avançar, para prosperar e viver todos os seus sonhos e cumprimento de promessa. Escreve, eu tomo posse, me segue. Salve essa oração, porque você vai testemunhar pela fé em Jesus. Salve essa oração. Salve essa oração. Salve essa oração. Obrigado.